Nas profundezas do reino de Atlantis, governavam dois irmãos. E assim como diz a tradição, cada um seguiu seu papel. Fortes, nascidos com cores quentes, os primogênitos são responsáveis pela lança dos herdeiros, e manter os irmãos seguros e tomando a decisão certa. Os segundos nascem com cores frias, são criativos e analisam o ambiente como ninguém. Eles conhecem as leis e sempre encontram a melhor opção para o reino e os súditos. O herdeiro ideal, tendo o mais velho como seu conselheiro. Que estranho, as flores esculpidas na lança do príncipe Horus se fecharam com um broto. E por que o príncipe Osiris está indo para aquela fenda? Obrigado.